Bom, nesse vídeo vou mostrar um pouco como gerenciar os painéis, os dashboards, gráficos, ter uma visão ampla do que a gente pode fazer dentro do Zorro CRM. Vamos lá então. A gente tem a página inicial. A página inicial pode ser configurada de acordo com o usuário. Então, cada usuário pode estruturar da sua forma, como também você pode definir um padrão de página inicial para todos os seus usuários, se você é o administrador da sua conta. Aqui em configurações do lado superior direito, nós temos página inicial personalizada. Aqui você gerencia e cria novas páginas iniciais, certo? Mas o objetivo agora é explicar um pouco sobre os painéis, ok? Esses painéis que temos aqui no Zorro CRM, como também você pode ver como Analytics, você pode ter outro nome isso dentro do seu menu. Clicando em painéis, nós temos aí já um exemplo dos gráficos que nós montamos aqui, ok? Podemos setar cada gráfico como favoritos. Então, eu vou criar aqui uma nova pasta, certo? Para a gente iniciar esse tutorial. Eu criando uma nova pasta, um novo painel, vamos colocar assim. Vou colocar aqui, negócios... Eu posso definir aqui quem que vê essa pasta, esse painel. Então, temos aqui todos os usuários. Vamos salvar. E pronto. Agora, inicia a parte de adicionar os componentes. Vou adicionar um componente e ele lista para nós aí alguns tipos de gráficos. Alguns já são padrões pré-definidos e outros você pode personalizar, ok? Na galeria, escolher da galeria, você vai ter já gráficos definidos, já alguns padrões para facilitar aí o seu processo de criação. Então, vamos pegar algum gráfico da galeria, escolher da galeria. E aí, ele já nos traz aqui o desenho de como fica no nosso painel. A gente vai ter aqui uma visão geral de organização. A gente tem também os gráficos de leads. Insights de negócios, das negociações. Então, já são relatórios aí, gráficos já pré-definidos, tá? Aqui em relação às suas tarefas, eventos e em relação a métricas, certo? Vamos lá. Vamos pegar então, que é o mais interessante conhecido aqui. A gente tem uma visão geral aqui sobre cliente potencial, que seriam as metas de geração de leads. Esse cliente potencial aqui, certo? Então, tem uma infinidade aqui de gráficos que você pode explorar. Vou clicar no mais. Então, ele pergunta qual é o nome que eu quero levar para esse gráfico. Ok? Aí, eu defino. A meta é para toda a minha organização? É para definir pelo usuário? Definir para algum usuário essa meta? Ou a gente define uma meta de acordo com o módulo? Ok? Então, vamos lá. Definir meta para toda a organização. Definimos o módulo, que seria os leads, clientes potenciais. Temos também como que a gente vai fazer um módulo relacionado, meta de um módulo relacionado. Se você quer comparar a criação de leads com as notas criadas ou os produtos associados a esses leads, você pode gerenciar aqui, certo? Então, eu estou já definindo aqui que vai ser uma métrica baseada na contagem de leads, mas eu posso mudar isso. Eu posso colocar dentro dos campos que já temos em leads, eu posso definir que a meta vai ser de acordo com a soma da receita anual dos leads. Então, dentro do lead, nós temos esse campo aqui chamado receita anual. Então, eu posso definir uma meta de captação de leads por receita. Bom, eu preciso captar leads que somam um milhão de receita anual, da receita do cliente, do lead. Então, aqui você vai ver uma infinidade de possibilidades que você tem baseado em campos, como a pontuação do lead, vamos ter aí os números de bate-papos do lead. Então, você vê que vai te trazer uma possibilidade imensa aí de configuração. Eu vou manter a contagem, porque esse é o nosso objetivo, meta de leads, de captação dos leads, então de criação dos leads na plataforma. E ainda assim, eu posso definir critérios para isso, ok? Eu posso colocar critérios que vão se encaixar nessa nossa meta. Eu posso definir que só entra nessa nossa meta do velocímetro que temos aqui, cidades de São Paulo, por exemplo. Eu posso definir outros tipos de filtros aqui que entram nessa meta, por exemplo, a cidade tem que ser São Paulo e a receita anual do nosso lead tem que ser maior do que 500 mil, ok? Isso aqui seria um critério que a gente pode definir. Eu não vou adicionar esses critérios, isso porque é um teste, né? Agora, a gente também tem aqui parte da hora de criação ou através da primeira visita. Então, a gente consegue filtrar também nessa nossa meta qual é a data relacionada a essa meta. Qual é a duração? A gente pode definir que é num prazo X relacionado a esta semana, então todos os leads captados dentro dessa semana, dentro desse trimestre, da hora da última atividade ou dentro das primeiras visitas desse trimestre, desse mês e assim por diante. Então, eu vou definir aí um filtro para pegar uma data relacionada a essa meta. E aqui, finalmente, a nossa meta. A gente tem aqui uma meta de mil. Eu vou colocar aqui a meta de 10 mil. E essa meta aqui, você vê que é de criação de lead, tá? Então, a meta de criação de lead, que é a contagem de clientes potenciais. Contagem de registros clientes potenciais que vão ser inseridos nos Ovo CRM. Então, eu vou colocar, precisa adicionar 10 mil aqui. Então, uma meta bem alta, né? Agora, podemos adicionar e reordenar, que seria o mesmo que salvar e depois ordenar isso no painel. Vamos fazer o seguinte. Ah, eu preciso definir aqui qual é o período que eu quero a duração dessa nossa meta. Vamos colocar para este ano. Ou melhor, a hora da criação é este ano, né? Então, todos que foram criados este ano entram nessa meta. Adicionar e reordenar. Pronto. Eu vou reordenar agora onde eu quero. Esse tipo de gráfico aqui seria de velocímetro. Eu tenho uma meta aí para esse ano de 10 mil. Vamos salvar. Então, já foram cadastrados 10 mil. Desculpa, já foram cadastrados 148. E a meta é de 10 mil leads para serem cadastrados no nosso CRM. Então, ele já te dá aqui uma base de 148 registrados. Apenas 1,48% da meta alcançada. E aí, o restante seria 9.852. Esse é um tipo de gráfico que a gente tem, que a gente pode explorar. Agora, vamos adicionar um outro tipo de gráfico. Adicionar um componente. Anteriormente, nós fizemos um velocímetro, um gráfico de leads. Agora, vamos fazer um KPI. Que seria um gráfico totalmente personalizado e não da galeria. Então, a gente já vai escolher aqui o KPI. E vamos pegar a parte de negócios agora, tá? E não da parte de leads. Vamos criar um gráfico relacionado aos potenciais, as negociações dentro do CRM. Então, pegamos receita, um exemplo aqui, receita deste mês. Então, ele está comparando aqui com o mês passado. Ele já te dá um exemplo aqui. Vou clicar nesse para a gente pegar a comparação das receitas deste mês com o do mês passado. Eu vou colocar aqui um nome. Ele pergunta para qual módulo você quer esse KPI. Basicamente, eu quero para negócios. Vamos selecionar o Negócios. Poderia selecionar outros módulos. E ele pergunta, você quer selecionar um outro módulo para comparar algum outro critério? Por exemplo, eu quero saber sobre os orçamentos também. Eu vou comparar. Eu vou fazer uma média dos orçamentos criados para cada negócio. E posso fazer uma média disso e comparar com o mês passado. Mas não. Vou deixar mais simples aqui a nossa métrica. E aí, ele já pergunta aqui, como no gráfico anterior, a contagem de negócios. Eu não vou pegar a contagem de negócios, porque a gente não quer a contagem, a gente quer o valor, a receita do mês relacionado aos negócios. Então, temos aqui a soma de montante relacionada ao módulo de negócios. Também aqui consigo adicionar critérios. Eu posso definir que eu quero somente para essa meta que entre, por exemplo, todos os negócios que o nível de interesse foi alto, médio ou baixo. Então, posso definir outros critérios aqui que sejam interessantes. Ou o tipo de negócio, por exemplo, que são novos negócios, somente aqueles novos negócios que fecharam e não de clientes já anteriores. Então, critérios aqui eu vou remover, porque é um relatório simples. Então, temos aí o módulo de negócios, a soma total que a gente vai pegar da receita. A gente vai ter que pegar desse mês, a duração que seria deste mês. Vamos pegar, então, o campo de data de fechamento este mês. Seria um campo chave do Zorro CRM para saber que a data de fechamento está neste mês. Então, para mim ter certeza que a receita foi deste mês, nós precisamos também adicionar um filtro aqui, que é bem lembrado. Nós precisamos colocar o estágio da nossa negociação, tem que estar, obviamente, fechada a ganha, para a gente entrar na receita do mês. Então, tudo que foi ganho entra na parte da receita do mês, colocando a duração, data de fechamento este mês. E aí eu preciso aqui comparar, eu posso comparar com o período anterior, ou seja, o período do mês anterior. Ou o período relativo anterior, que ele vai pegar uma relatividade, talvez, do ano anterior. O mesmo período do ano passado, que seria realmente a parte do mesmo mês relacionado ao mês passado. E o objetivo. O objetivo, a gente pode considerar o aumento no valor como positivo, ou seja, quando aumenta o valor da receita deste mês, ele coloca um sinal positivo. Ou eu posso dizer que cada vez que aumenta, o sinal aqui vai ser negativo. Que seria estranho, né? Para esse nosso caso. Mas, para ver como flexível é a criação de gráficos, porque ele te provê você fazer coisas erradas. Até não erradas, mas sim fora de um contexto. Porque ele realmente é muito personalizável. Então, você pode aqui criar critérios realmente malucos aqui dentro do seu Zorro CRM. Mas, se você souber lidar com o objetivo do seu negócio, entender suas necessidades, entender como funcionam esses gráficos, aí fica mais fácil você criar os gráficos, né? Então, pronto. Eu vou aqui salvar esse componente, vamos ver se tudo vai dar certo. Ok. Foi salvado. Então, ele está me falando aqui, receita do mês de negócios, que foi o nome que eu criei. Ele está falando que no mês passado a gente gerou 61 mil e esse mês a gente gerou zero. Então, ele já fez essa comparação. Ele não tem nada aqui criado. Agora, vamos reordenar. Vamos clicar aqui no três pontos, reordenar. Eu posso aqui editar a visualização do meu painel. Agora, por exemplo, se eu entro em negócios, ok? E vamos fazer um teste aqui de criação de um fechamento, né? Vamos fazer um fechamento de um novo negócio. Vamos entrar numa negociação, que está em revisão. E vamos definir ela como fechado ganho. Então, ela tem aqui mil reais. Vamos ganhar ela. Vamos colocar a data de fechamento para esse mês, né? Vamos simular aqui que a gente fechou agora, no dia 14. E o estágio, obviamente, fechado ganho, que ele já me gera automático. Vamos salvar. Pronto. Temos um negócio fechado. Entramos aqui no nosso painel novamente. Receita do mês. E pronto. Nós temos aqui mil reais fechados. Então, a gente percebe aqui que relacionado ao mês anterior, ele está numa queda de 98%. Então, a gente precisa ir fechar 61 mil esse mês para comparar com o mês anterior e ficar zerado. Certo? E se ele vem crescente do mês anterior, se passa de 61 mil, ele começa a aumentar aqui. Começa a nos dar um valor positivo, ok? A parte de criação do painel seria basicamente isso. Você vai ter outros gráficos aqui, como um exemplo que eu posso mostrar para vocês. Tipo de velocímetro, um desenho diferente para velocímetro, com outros tipos de regras. Nós temos aqui também tipo pizza, aqui comparando o fluxo por probabilidade. Temos pipeline. Então, nós temos aqui a parte do funil, que você consegue definir as regras aqui, todos os negócios de revisão em cima. Temos aqui todos que estão fechado o ganho, uma fatia aqui, fechado o ganho. Todos que estão no nível de contrato e assim por diante. Ele vai te dar um relatório, um gráfico aí nesse sentido. Tem também a parte de comparar os vendedores, a quantidade de fechamento, o valor de fechamento que eles têm relacionado a um período. Por exemplo, o do Isa, Rodrigo, todos aqui com os seus fechamentos relacionados a um período. E aí exibe todos os vendedores aqui da sua organização. A meta do trimestre, aqui é um outro exemplo, com o velocímetro, que a gente já viu anteriormente. E a comparação dos meses. Então, a gente teve ali anteriormente um gráfico de mês, de comparação, num formato de número. Aí aqui a gente consegue ver a comparação dos meses em barras. Por exemplo, outubro, setembro, julho. Nós temos aqui uma visão em barras de cada mês, como que foi, né? Então, legal. Seria basicamente isso. Você vai ter aí muitas possibilidades a mais de adicionar os componentes. Então, aqui você consegue explorar muito esses tipos de gráficos e desenhos, tá? Então, é isso aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Você pode querer também esses gráficos que você acabou de criar nos seus painéis. Você pode querer ele na página inicial, né? Com certeza. Então, na página inicial, aqui você tem a opção do lado direito superior, três pontos. Você apenas pode adicionar o componente. Então, você escolhe aqui se você vai querer um componente do painel que você criou anteriormente, tá? Então, você define aqui qual que é o gráfico que você criou lá, tá? Então, você vai pegar o gráfico já criado, digitar o nome dele aqui, exatamente aqui na página inicial, como que ele vai ficar, e salva. Então, ele já busca. Eu já adicionei esse painel aqui, vamos pegar um outro. Ele já busca, então, esse gráfico e joga para você aqui, ok? Aqui é a comparação do ano, tá? Então, todos os gráficos que você cria na parte de painéis, você pode puxar aqui na sua página inicial, certo? Como também você pode adicionar componentes relacionados a uma visualização, uma visão de um módulo. Então, eu vou explicar para vocês o que é essa visualização personalizada. Olha só. Eu vou entrar aqui na parte de leads. Então, nos leads, eu tenho essa parte aqui do lead score em todos os clientes potenciais. Nessa lista aqui de seleção, você pode definir uma nova visualização, ok? Eu vou clicar aqui em todos os clientes potenciais e ele lista para nós todos, certo? Então, vamos criar uma nova visão. Eu posso vir aqui, clica aqui na lista suspensa, criar visualização e aí eu começo a definir primeiro o nome que eu quero dessa visão, ok? Vamos colocar um teste. O critério que eu quero, por exemplo, eu quero todos os leads listar nessa nossa visualização. Vou colocar hora de criação. Vamos colocar é mês passado. Então, vamos pegar todos os leads que foram criados no mês passado. E aí eu defino os campos que eu quero colocar aqui na minha lista de visualização. Posso definir quem que tem acesso. Vou colocar todos e salvo. Pronto. Aqui a gente tem todos os leads que foram criados no mês passado. E agora sim, eu tenho aqui leads test, que seria a nossa lista. Podemos editar essa lista de visualização também futuramente, tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, leads mês passado. Vamos definir o nome. Posso mudar também aqui os campos que eu vou ver nessa lista. Salva. E pronto. Agora temos aqui o nome leads mês passado. Entramos assim. Agora sim, podemos ir lá na página inicial. Adicionar um novo componente. Do lado direito, superior. Falar que eu quero uma visualização personalizada, que aí sim eu seleciono o módulo onde eu criei essa nossa visualização personalizada, que seria clientes potenciais. E aí eu seleciono aquele que a gente fez agora, leads mês passado. Eu posso definir aqui, por exemplo, um novo nome para esse nosso componente. Aqui é leads. Vamos colocar o mesmo nome. E salvar. Pronto. Agora lá embaixo nós temos aqui leads mês passado e ele já lista para nós todos eles, ok? Então seria isso, pessoal. Obrigado. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí